Então, vamos lá. É 800V. Vamos começar, então, a correção dos exercícios do livro, da página 216, 217, do 1 ao 11, sobre eletricidade e consumo. A primeira questão, eles trazem para a gente vários aparelhos e, do lado, os tipos de energia. E vem falando das transformações, como nós falamos na aula, a energia se transforma. Ela pode ser elétrica e cinética, quando ela faz um aspirador funcionar, ou em térmica, quando um chuveiro aquece, liga um rádio, a sonora. Então, a energia vai se transformando, não se perde. E aí, ele pede para a gente fazer essa correlação. Então, a energia A é elétrica, que vai para a térmica. A B, elétrica e luminosa. A C, elétrica e cinética, que é a do movimento. E a D, elétrica e cinética, que é a da televisão. Vai ser a letra A, que vai ser a elétrica e térmica. A B, em luminosa. E a D, em sonora. Então, 1 ficou A, B e D. Cadê, Eduardo? Eduardo assumiu. Número 1, A, B e D. Número 2, A e D. Número 3, A, B, D de dedo. Número 4, A e C. Número 5, A. Número 6, A. Número 7, A e B. Então, repetindo. 1, A, B, D. 2, A e D. 3, A, B, D. 4, A, C. 5, A. 6, A, 7, A e B. Agora, número 2. Quanto custa, né? Quanta energia elétrica? Bom dia, Isabela. Tudo bom, amor? Estamos fazendo a correção. Estamos fazendo a correção, tá? Página 216, número 2. Quanta energia elétrica em quiloote hora é utilizada por um aspirador de pó com a potência de 0,3 quiloote hora em duas horas. Se o quiloote custa 55 centavos, qual é o custo dessa operação, tá? Então, o que vocês vão fazer? A gente vai utilizar aquela forma, né? Onde P é igual a energia, a potência é igual a energia sobre delta tempo. A energia consumida é 0,32. Então, a gente vai multiplicar isso por 2, porque é o número de horas, e aí, então, nós vamos ter 6 quilootes hora. Isso gasto a 50 centavos vai sair a 0,30, tá? Como gasto por hora a 50 centavos, saiu a 0,30. A terceira. Em uma lâmpada, em uma lâmpada comum, estão escritas as seguintes especificações. 60 watts, que é a potência, e 120, que é a tensão, tá? Ele quer saber as especificações indicadas. Então, indica que se a lâmpada for submetida a uma eletricidade de 120 volts, ela vai ter uma potência de 60 watts. Então, gente, o 60 com o W é a potência, e o V, volt, a tensão. B. Qual a intensidade da corrente elétrica que circula pela lâmpada acesa? A gente vai usar a fórmula onde P é igual a U, que seria a mesma coisa que V, tá? Vezes I, que é a intensidade. Então, 60 vai igual a 120, desculpe, vezes I. E a gente vai fazer essa divisão, né? Dividir 120 por 60, onde I vai ser igual a 0,5 amperes. E a letra C. A lâmpada pode se ligar em 220? Não. Ela vai queimar, porque a amperagem, a voltagem, é maior, tá? Ela não vai suportar essa carga e vai estourar. Quarta. Compare duas lâmpadas de 20 watts, uma incandescente e outra fluorescente. Qual tem a maior potência? As duas têm a mesma potência, só que uma é incandescente, é por filamento, e a outra é fluorescente, é por gás, tá? Então, qual dissipa mais energia térmica? A que vai dissipar maior energia térmica vai ser a letra B, porque ela é incandescente, ela tem que produzir luz através do calor. Cinco. Um chuveiro elétrico tem potência de 6 kWh. Supondo que isso custa 45 centavos, vamos calcular a quantidade de energia em kWh consumido em 30 dias por uma pessoa que diariamente toma um banho de 10 minutos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o tempo, né? Os minutos pelos dias. Nós vamos achar 300 minutos. Vamos transformar em horas. Quando a gente divide, nós vamos ter 5 horas. Então, nós achamos o tempo. 5 horas. 6 kWh, né? Que ele vai gastar a potência dele, vezes 5, vão nos dar 30 kWh. Então, a gente está chegando no gasto de kWh. Que ele está gastando. Se nós pegarmos, né? Então, ele quer saber a primeira quantidade em kWh. Ele vai gastar 30 kWh. Aí, depois, na letra B, ele quer calcular o gasto mensal. Ora, se ele fica ligado 30 kWh por mês, vezes o valor, que é 45 centavos, nós vamos ter 13,50 reais. centavos, tá? E a letra C. O que consome mais energia? O banho ou uma lâmpada ligada, de 60 watts ligada, 8 horas por dia, tá? Ele quer saber se o consumo. O banho, com certeza, né? Porque o consumo de um chuveiro é muito maior do que uma resistência elétrica, é muito maior do que uma lâmpada, tá? Até porque o chuveiro, né? A energia dessa lâmpada vai ser de apenas, durante todo esse tempo, de 14 kWh, tá? Número 6. Temos três figuras. Doisinhas aproximando. Polo Sul com Polo Norte. Depois, Polo Norte com Polo Norte. Polo Sul com Polo Sul. Ele quer saber o seguinte. Onde nós teremos aproximar e afastar? Nós vamos aproximar Lima na letra A, onde você tem Polo Norte e Polo Sul, né? Porque os opostos vão se atrair. Os iguais, eles vão se repelir, tá? Vão se afastar. Então, na situação B e C, nós temos que fazer força se a gente quiser aproximar esse ímã, que a tendência é repelir. E na A, a força será para afastar, que a tendência é aproximar, tá? Então, a pergunta, onde é que nós temos que fazer força para aproximar e para afastar? Força para afastar na letra A e força para aproximar nas letras B e C. Número 7. Por que a agulha da bússola em qualquer ponto da superfície da Terra aponta sempre para a mesma direção? Porque a Terra tem o magnetismo natural dele, tem os campos magnéticos no Polo Sul e Polo Norte, onde faz com que a região Norte e Sul sejam imantadas por conta da gravidade e o núcleo que é ferroso. Como a Terra é imantada, os polos Norte e Sul são magnetizados. Por isso, uma bússola aponta sempre neste sentido, pelo magnetismo da Terra. Então, ela fica sempre virada para os polos geográficos. Oitava, você já sabe como bússolas funcionam. Então, o que deve estar acontecendo com as bússolas da figura baixo colocadas sobre uma mesa para que elas apontem em direções diferentes? Deve estar passando uma corrente elétrica por aqui. A corrente elétrica vai mexer com essa imantação, esse polo magnético da bússola. Então, ela gera um campo magnético, a eletrização ao redor, mexendo nos campos magnéticos dessa bula. Número 9. Número 9, nós temos uma chave de fenda, se eu não me engano, com, é um prego, com um fio passando, enrolado nele, fazendo enrolamento, uma bobina, ou, como aqui na figura, mostra para a gente, um espiral, e ele está prendendo os clips, está tendo uma atração por magnetismo aqui, um campo eletromagnético através da eletrização por magnetismo. É necessário no magnetismo ter um campo em espiral. Então, número 9, por que o prego da foto abaixo consegue atrair os clips? porque a corrente elétrica ao redor do metal, dessa barra de metal, faz com que ela funcione como um eletroímã. Se você não tivesse isso em espiral, passaria direto a corrente, mas como ela vai tendo que enrolar, ela vai fazendo um campo eletromagnético. Como ela se magnetizou, ela atraiu os clips. Número 10, ao girar, o ímã produz, peraí, em algumas bicicletas existe um dispositivo chamado dínamo. Ele consiste em um ímã no centro de um fim enrolado em uma espiral. O movimento das rodas faz o ímã girar, tá? E com isso faz acender uma lâmpada na bicicleta. É mais ou menos o que acontece numa usina hidrelétrica, que ele gira, produz um campo magnético e produz eletricidade. Com isso, ele acende essa lâmpada, tá? Então, quando você gira o ímã, você produz uma corrente elétrica em um circuito, né? Naquele circuito enroladinho, que vai acender essa lâmpada. E a décima primeira, indique as afirmativas verdadeiras. Vão ser a número 2, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a nona. Repetindo, a 2, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a nona, tá? São as afirmativas corretas. Alguém quer que eu repita alguma questão? Da resposta, da 1 ao 11, do dever de casa? dia 19, a gente faz capítulo 9, tá? E eu passo a revisão do teste. Alguém quer que repita alguma dessas questões? Não? Tá ok. Então, olha só, eu vou liberar vocês, que são 10h32. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô lá no chat, tá? Mas se alguém quiser também que eu repita, ninguém tá com dúvida, não quer que repita, eu tô lá no chat, pede que eu envio, tá bom? Tá, eu vou então interromper a gravação e daqui a pouquinho eu tô colocando...